Brotei! Você quer assistir? Eu me divertindo aqui em Palatina Já estou aqui na casa da minha avó Paterna Oi! Tudo bom, Riqueza? Te amo, tá? Ó, ela é a avó A mãe do meu pai O nome dela é Vó Cida Ela é a avó minha paterna Gente, agora é o momento de tecnologia Estou nas redes sociais Olha isso Olha isso Vamos assistir filme Oh, sim A gente vai colocar o colchão Pra ficar mais confortável As meninas deitam aqui Os meninos vão sentar mesmo Os meninos são um dos mais legais Então elas merecem Agora a gente escolheu o filme A gente estava em 10 dias Agora a gente escolheu Que é o Operação Copia do Queijo dos Gêmeas Que tem uma mãe e um pai Daí eles vão se trocar E a mãe e o pai voltam a namorar O que eu vou fazer aqui? Sim 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 Arroz, beijão e bairro. Batata, o que falta, o que falta, eu estava assistindo o vídeo para saber o que falta. Olha que comida deliciosa que a minha avó faz. Frango recheado, gente, o recheio da minha avó é o melhor da vida. Arroz, feijão, lasanha, carne, costela, suco de uva e tem coca. Abobrinha, vagem, berinzela, queijo, repolho e tomate. Olha, gente, que delícia esse recheio aqui. Não sei, mas, nossa, é muito bom. Perto da Isabela, a comida ficou mais gostosa ainda. Gente, eu peguei pavê de abacaxi e torta de nozes. É uma delícia, eu peguei pavê. Vamos começar. Faz assim, a gente faz. Olha! Aí começa a sangrar. Ih, não quero ver meu nariz sangrar. Tá levando sangrar. Aí a gente faz. Olha! Faz isso com o Gu, quer ver o nariz dele sangrar. Não, vou fazer da pessoa que eu quero, que vai ser você. Então faz, vem cá. Vai! Tá gostando! Não é desse jeito que faz Karate. Então, como que é? Você tem que fazer as regras que eu te falo. Você tem que fazer uma sarrada? Então vai, ó. Foco X. Azul. Eles vão ter que achar essa figurinha ali, ó, galera. Então vamos lá. Uma carta de baralho. Ai, eu vi. Vamos ver quem vai achar primeiro. Tá bom. Achei! Piquitoreca! Fábio! Fábio ganhou um ponto! Aleluia! Sua vez, Fábio. Ah, tinha que rodar uma. Então roda, eu vou rodar essa. Tem que rodar depois que acho, não é? Fique surpresa, não é? Vai, Fábio. Vou dar. Aleluia, né? Então a sua carta, Fábio. Azul de novo. Azul! Vai lá, me dá mais uma. Vamos ver. Primeiramente, tem que rodar uma. Vamos rodar esse. Vai. Nossa, que coisa estranha. Vai, já. Tá de ponta cabeça? Tá. Então é assim. Vai lá, um, dois, três e já! O que é isso? Só uma vista, né? Eu tinha visto. Eu nem vi. A Isabela, ação! Conta pra Isabela. Eu tava já quinta, senhor. Esse jogo é o... Piquitoreca. Piquitoreca. Segunda edição. Piquitoreca. Vem tchauzinho aqui, gente. A gente tá assistindo o poderoso chapinho, gente. O stop é E-F-G-H-I-J. Resultado final. Quarto lugar vai para... Gustavo! Deixei elas ganhar. Terceiro lugar vai para... E o primeiro lugar vai para... Eu ganhei! 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 Ganhei o segundo lugar, gente! Gente, eu estou muito boa nesse top. Ninguém ganha de mim. Isso é ótimo. Tem certeza? Sim, absoluto. Eu sou mais, só que eu... Deixa eu ir para ali. O que será que as mulheres estão fazendo na cozinha? O que vocês estão fazendo? Pastel. Olha aqui. Carne moída com ovo e aqui as massas. Adoro. Olha lá, avó, preparando lá um leitinho. Hum, que delícia! Um pastel, gente. Música 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 Estamos aqui no quarto e a gente está dando uma olhada no computador de Isabela. Olha o quanto de foto antiga que tem. Olha isso! Cara no Natal. Olha o Gustavo, gente! Gordinho, gordinho. Olha a Fábio, que fofa. Ai, deixa eu passar para as outras fotos. Olha a cara da Fábio! Olha a cara da Fábio ali. É, eu estou igual, gente. Quase. Só estava de aparelho. A Lua, eu, a Fábio, a Fábio... A Lua é nossa outra prima, gente. A gente vai para a casa dela daqui dois dias. E essa foto era no Natal, que a gente foi dormir lá na casa da Bela. Olha os meninos. A Fábio! A cara da... Olha a cara da Isabela! Olha a cara da Isa! Gente... A Elu é a mais bonita. Olha a cara da Fábio! Olha a cara da... Gente... Esse dia a gente caiu, nós três, gente. A rede arrebentou, não aguentou o peso delas e elas caíram. E aí, elas caíram. A gente ia jogando, cara é a cara. A cara, gente, da Fábio. Olha a minha cara! A Fábio era muito debochada, olha a cara dela. Olha isso! Olha o meu irmão, gente. O de amarelo. O Guki na Nico. O de rosa. Pô, e você está parecendo a Annelise. Verdade. Meu Deus! Não está! Uhum. É porque eu usava aparelho. A Isabela e a Fábio ali embaixo. Olha a cara da Fábio, gente. Olha a franjinha dela. Olha a franjinha dela. É porque eu tinha cortado. Jesus! Gente, olha a minha cara. Olha eu com o de picoleseiro. Tem essa também. Os primos no acampamento. É, que a gente ainda faz esse acampamento. Olha a minha cara. Olha a cara da Fábio. Isso foi em 2014. É, foi bem no fimzinho, dezembro de 2014. Aí todos os primos. Na árvore de Natal. Bicicleta elétrica. Esse primo, gente, de branco ali, com a camiseta escrito 32, é nosso primo que mora em Foz. A gente vai pra lá também daqui nos dias. Gente, como aqui tá muito frio, tá 1 grau agora essa noite. A minha avó fez sopa, franguinho, macarrão. Aí ela também colocou pão. A gente coloca na sopa, ficou uma delícia. E a gente come, ficou muito bom. A gente acabou de comer uma sopa que tava muito bom. Agora a gente vai assistir um filme e depois a gente já vai dormir. E, gente, no canal da minha mãe, Ana Landin, que vai estar aparecendo aqui na tela. Clica. Vai ter vídeo também da viagem no canal da Poli. Clica, clica, clica pra ir direto lá. Um beijo. Tchau, tchau.